Bem-vindo a Marrocos, um país cheio de surpresas e beleza. Localizado no norte da África, este destino turístico oferece uma combinação única de história, cultura e natureza que atraem turistas de todo o mundo. Nesta jornada pelos encantos do norte da África, convidamos você a descobrir os tesouros de Marrocos, desde suas cidades antigas até suas paisagens deslumbrantes. Marrocos é um país localizado na região do norte da África, com uma história rica e fascinante que remonta a mais de 12 mil anos. Ao longo dos séculos, Marrocos foi governado por uma série de impérios e dinastias, incluindo os fenícios, romanos, vândalos, bizantinos e árabes. Durante a Idade Média, o país era conhecido como um importante centro cultural e intelectual do mundo islâmico, com cidades como Marrakech e fez se tornando importantes centros de comércio e aprendizado. No século XIX, o país foi colonizado pela França e, depois da Segunda Guerra Mundial, passou por um processo de independência e desenvolvimento. Em 1956, Marrocos tornou-se uma monarquia constitucional e desde então tem trabalhado para construir uma economia próspera e uma sociedade democrática. Hoje em dia, Marrocos é um país com uma população de cerca de 36 milhões de pessoas, sendo a maioria muçulmana sunita. O idioma oficial é o árabe, mas o francês e o berberi também são amplamente falados. A economia do país é diversificada, com destaque para o turismo, a agricultura e a indústria. Além disso, Marrocos é conhecido por sua rica cultura, que é influenciada pelas tradições árabes, berberes, africanas e europeias. A música, a arte, a gastronomia e a moda são apenas algumas das áreas em que o país se destaca. Em resumo, Marrocos é um país com uma história rica e complexa, que se reflete em sua diversidade cultural e na vitalidade de sua sociedade. Se você está planejando uma viagem a Marrocos, não deixe de explorar tudo o que este país fascinante tem a oferecer. Nosso primeiro destino é Casablanca, a maior cidade do Marrocos e um importante centro econômico e cultural. Essa cidade costeira no oeste de Marrocos é conhecida por seu charme e sua história fascinante. Casablanca foi fundada no século X, mas ganhou importância no século XX como um importante centro industrial e comercial do país. A cidade é famosa por sua arquitetura única, que combina influências europeias, árabes e arte deco. Uma das principais atrações da cidade é a Mesquita Hassan II, que é considerada uma das maiores mesquitas do mundo. Com sua impressionante torre de 210 metros de altura e seus belos mosaicos, a mesquita é um verdadeiro tesouro arquitetônico. Mas, para muitos de nós, Casablanca é mais conhecida como o cenário do filme clássico de mesmo nome, estrelado por um freibogarte e Ingrid Bergman. O filme, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, conta a história de um romance impossível entre um americano e uma mulher misteriosa em Casablanca. Ao visitar Casablanca, você pode reviver alguns dos momentos do filme, como caminhar pelas ruas de estilo arte deco da cidade ou visitar o famoso Bar Hicks Café, que é inspirado no bar fictício do filme. Mas Casablanca é muito mais do que apenas um cenário de cinema. A cidade é vibrante, cosmopolita e cheia de vida, com muitas lojas, restaurantes e bares para você explorar. Não deixe de experimentar a culinária local, como o tagine de frango ou o cuscuz marroquino, acompanhado de um chá de menta fresco. Partindo de Casablanca, chegaremos à encantadora cidade de Marrakech, apelidada de Cidade Vermelha por causa de seus edifícios de barro vermelho. Essa cidade é conhecida por ser o coração cultural do Marrocos e por suas ruas movimentadas cheias de artesãos locais, acrobatas, músicos e encantadores de serpentes. A cidade é repleta de mercados tradicionais, conhecidos como souks, onde você pode encontrar de tudo, desde tecidos, cerâmica e joias até especiarias, alimentos e artesanato local. É uma experiência única caminhar pelos labirintos estreitos desses souks, observar os artesãos trabalhando em suas lojas e experimentar os aromas e sabores de especiarias exóticas. Além disso, Marrakech também é conhecida por seus jardins e palácios deslumbrantes, como os Jardins de Menara, que são famosos por seus lagos e oliveiras, e o Palácio Obadi, um impressionante palácio em ruínas que já foi o centro do poder do sultão saadiano. Mas talvez a atração mais famosa de Marrakech seja a Praça de Mamayofna, um local movimentado e vibrante que é o coração da cidade. Durante o dia, é um mercado animado, com vendedores ambulantes, músicos e artistas. Mas é a noite que a praça realmente ganha vida, com uma atmosfera única de dança, música e performances que se estendem até altas horas da noite. E, é claro, não podemos esquecer a culinária marroquina, que é uma das mais ricas e saborosas do mundo. Marrakech é um verdadeiro paraíso gastronômico, com muitos restaurantes que servem tagines, cuscuz, pastilha e outras delícias locais. E, para finalizar, um chá de menta fresco é o complemento perfeito para qualquer refeição. Em resumo, Marrakech é uma cidade vibrante e cheia de vida, repleta de cultura, história e culinária saborosa. Uma visita a essa cidade é uma experiência inesquecível, e tenho certeza de que você ficará encantado com a beleza e a riqueza da cultura marroquina. Nossa próxima parada é Fez, uma das cidades imperiais do Marrocos e um importante centro cultural e religioso. O centro histórico de Fez é uma das maiores medinas do mundo e é um patrimônio mundial da Unesco. É um labirinto de ruas estreitas e sinuosas, com muitas casas e lojas tradicionais. Os visitantes podem facilmente se perder, mas é isso que torna a experiência tão autêntica e emocionante. A Medina de Fez tem inúmeras atrações, incluindo a Universidade de Al-Qarouiíne, uma das mais antigas do mundo, fundada em 859. Além disso, a Medina é conhecida por seus soucos, onde você pode encontrar produtos de couro, tecidos, joias e artesanato local. Um dos lugares mais fascinantes da Medina é a curtidoria de couro de Shouara, onde o couro é tingido e tratado da mesma forma há séculos. É uma experiência única ver o processo de tingimento do couro e apreciar a vista panorâmica da curtidoria a partir do terraço de uma das lojas locais. Fora da Medina, Fez tem outros locais incríveis para visitar, como a Mesquita de Karouini, que é uma das maiores e mais importantes do Marrocos, e o Palácio Real de Fez, que oferece uma visão da vida real de um sultão marroquino. Em resumo, Fez é uma cidade rica em história, cultura e culinária, que oferece uma experiência única para quem a visita. Se você estiver interessado em mergulhar na autenticidade do Marrocos, Fez é definitivamente um destino imperdível. Depois de explorar as cidades antigas, é hora de descobrir a beleza natural de Marrocos. As montanhas atlas são uma das principais atrações naturais de Marrocos e oferecem aos visitantes uma paisagem impressionante e variada. A cadeia de montanhas estende-se desde o Atlântico até ao deserto do Saara, cobrindo uma grande parte do país. A região das montanhas atlas é o lar de muitas aldeias berbeiras tradicionais, onde a vida segue um ritmo mais lento e as tradições são valorizadas. Uma das aldeias mais pitorescas é Eben Yadou, que é um patrimônio mundial da Unesco e já foi usada como cenário de muitos filmes de Hollywood. Outra atração imperdível das montanhas atlas é o Vale do Dades, também conhecido como o Vale das Rosas. Aqui, você encontrará desfiladeiros profundos e paisagens incríveis de rochas vermelhas, bem como campos de rosas que perfumam o ar durante a primavera. Para os amantes da natureza, o Parque Nacional de Tobcal é um destino popular nas montanhas atlas. Aqui, você pode caminhar pelas trilhas cênicas e desfrutar de vistas espetaculares das montanhas circundantes, bem como avistar a vida selvagem local, como os macacos de Gibraltar. Por fim, se você está procurando uma experiência autêntica e emocionante nas montanhas atlas, considere fazer uma caminhada com guias locais através das trilhas nas montanhas. Eles podem levá-lo a lugares remotos e oferecer uma visão única da vida nas aldeias berbeiras. Das montanhas atlas, partiremos para o deserto do Saara, que é um dos destinos mais populares do Marrocos. Com suas dunas de areia dourada, vastas paisagens desérticas e experiências autênticas de vida nômade, é um lugar imperdível para quem visita o país. Uma das melhores maneiras de explorar o deserto é por meio de um passeio de camelo. Montar um camelo pelas dunas de areia e assistir o sol nascer ou se pôr no horizonte é uma experiência única e inesquecível. Você também pode optar por fazer uma viagem de jipe pelas estradas do deserto, o que permitirá que você chegue a lugares mais remotos e veja ainda mais da paisagem incrível. Uma das coisas mais emocionantes de visitar o deserto do Saara é experimentar a vida nômade e acampar em tendas beduínas tradicionais. Os acampamentos são montados em locais remotos do deserto, e você pode desfrutar de refeições autênticas, como o tagine de cordeiro, enquanto observa as estrelas brilhantes no céu noturno. Outra atração popular do deserto do Saara é a cidade de Merzouga, que é conhecida por suas dunas de areia impressionantes e por ser um ponto de partida popular para as excursões no deserto. Aqui, você pode visitar as famosas dunas de Erg Shebi, que são as maiores e mais altas dunas do deserto. Por fim, se você está procurando uma experiência autêntica no deserto, considere passar algumas noites em um acampamento nômade ou em uma aldeia beduína. Lá, você pode aprender sobre a cultura e as tradições dos habitantes do deserto e experimentar a hospitalidade local. Por fim, visitaremos a cidade costeira de Issaouira. Issaouira é uma cidade costeira no Marrocos, localizada a cerca de três horas de carro a oeste de Marrakech. Ela é conhecida por suas praias pitorescas, atmosfera descontraída e história rica. Uma das principais atrações de Issaouira é a sua bela praia. Com águas cristalinas e areias brancas, as praias da cidade são ideais para relaxar e descontrair. Você pode tomar sol, dar um mergulho refrescante no mar ou simplesmente caminhar na praia enquanto aprecia a paisagem. Além das praias, Issaouira é famosa por suas fortificações históricas, que datam dos tempos dos fenícios. O Casba de Issaouira é uma fortaleza imponente construída no século XVIII, que abriga um labirinto de ruas estreitas, lojas de artesanato e restaurantes com vista para o mar. A cidade também tem uma série de museus, incluindo o Museu Sidi Mohamed Ben Abdallah, que abriga artefatos históricos da região. Outra atração popular em Issaouira é a Medina, uma cidade velha cercada por muralhas históricas. Aqui, você encontrará uma mistura fascinante de culturas, com influências árabes, berberes e europeias em evidência nas lojas, restaurantes e arquitetura. Além disso, Issaouira também é famosa por sua cena artística vibrante, com muitos artistas e músicos locais exibindo seu trabalho em galerias e cafés da cidade. Você pode assistir a shows de música ao vivo, dançar com os locais em uma das muitas festas de rua, ou simplesmente caminhar pelas ruas e se deliciar com a arte e a cultura local. Em resumo, Issaouira é uma cidade encantadora e descontraída, que oferece um contraste refrescante com as agitadas cidades do interior do Marrocos. Com suas praias tranquilas, fortificações históricas, cena artística vibrante e atmosfera descontraída, é um destino que vale a pena visitar para quem procura um pouco de relaxamento e cultura durante sua viagem ao Marrocos. E assim chegamos ao final de nossa viagem pelo Marrocos. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse país fascinante, suas cidades vibrantes, paisagens deslumbrantes e cultura rica e diversa. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando nossas viagens e descobertas pelo mundo, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, você encontrará muitos outros vídeos e conteúdos exclusivos sobre as mais incríveis aventuras ao redor do globo. E não se esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar com seus amigos e familiares que também são apaixonados por viagens. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos em breve em nossa próxima aventura.